Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar mais um vlog, nós estamos chegando em Antoepen, nós vamos montar o terceiro quarto, domingo eu estive lá e nós já deixamos assim praticamente pronto, é um quarto que vai ter três camas de solteiro, então hoje nós vamos concluir ele e passar a decorar o quarto-quarto, então acompanha aí o nosso dia conosco. Então é o início de mais uma organização de um quarto, aqui é o primeiro piso que eu já arrumei um quarto ali, só que não vai ser aqui, vai ser o de cima com três camas, então eu já comprei essas coisas aqui e meu esposo está montando a lâmpada, as camas já foram montadas e agora eu vou dar uma organizada, porque hoje é domingo, mas nós só vamos terminar a terça-feira, que é o dia que eu tenho livre, né? Mas eu vou começar hoje para deixar mais organizado para a terça andar mais rapidinho. Esse aqui eu queria no estilo mais borroque, falam? Assim, mais bambu, mais cru, mais rústico, porque as camas eu não encontrei tudo igual de metal, então a gente comprou essas no Ikea, o quarto é o maior, né? É aquele que eu montei uma cama de casal já, então nós pensamos assim. Agora faltam algumas decorações ali na parede, tapete, o banquinho para servir de criado mudo. Eu não encontrei lençóis todos iguais, então esse aqui vai ficar assim, ainda falta costina. Agora nós estamos aqui fazendo chaves, porque vai precisar, e essa chave é uma chave especial, então custa bem caro, a gente vai ter que cobrar tipo uma garantia, quando a pessoa devolver a chave, e a gente devolver a garantia. As outras são 10, 12 euros, e essa especial é 51,90, então é bem carinho. Brincadeira, hein? Ainda teve que pagar adiantado. Bom, nós estamos aqui no Carrefour. Estou aqui sentadinha, ó, tem uma decoração, aquele bambu. Agora vamos ver forro de cama, que eu não encontrei lá no Action, a cor que eu quero. Nós saímos lá do Carrefour. Aqui já é pertinho de casa. Tem um parque bem grande aqui, ó, legal para fazer corrida. Tem um castelo lá no meio, muito bonito. E minha casa fica lá na frente, não tem como eu mostrar daqui, mas tem que atravessar o ringue, sabe? Esse é perto, mas não é. Mas dá para vir até a pé aqui, para fazer uma caminhadinha no parque aqui. Bom, nós paramos aqui, porque meu marido vai entregar um documento, e já já nós estamos indo para casa. Compramos lençóis também, e algumas outras coisinhas. Então, aqui estão as outras coisinhas que compramos hoje. Meu marido comprou aquilo ali, porque talvez a gente troque o quadro lá de cima, que ficou pequenininho. Então, tem coisas aqui que vão ficar no banheiro, decoração, isso aqui. Isso aqui também, para colocar sabão. Compramos outra lâmpada dessa daqui, que dá o maior trabalho de arrumar. Lixeirinho, que vão para o banheiro. Deixa eu ver o que mais. Edredom, colchão, lençóis, mais edredom, cobertinha, almofadas. Quadros que estavam lá em casa. Aqui tem outro travesseiro também. Bom, agora vamos montar. Então, nesse quarto aqui, que já estava pronto, a gente está fazendo uma mudancinha, porque a coxina vai combinar melhor, porque ela é cinza, tem tons mais assim, da cor daquilo ali. Então, a que estava aqui, que era bege, foi para o quarto das três camas. Então, essa é a mudança. Estou aqui na labuta, montando essa lâmpada aqui, que é igual, eu preferia diferente. Tanto que é difícil montar isso aqui. Mas, o Marcelo comprou igual, então vamos montar isso aqui novamente. O banheiro também está pronto. Então, colocamos um cestinho ali. Esse imóvelzinho aqui. Ali embaixo, colocar toalhinha, sabão e escova. Aqui no espelho. Estou aqui com o tapete, que eu vou colocar aqui. Aqui dentro ainda dá para guardar mais toalhinha, sabonete. O box, olha o chuveiro. E aqui, ainda tem aquilo ali, para o pessoal guardar shampoo ou qualquer coisa assim. Embaixo. Então, a visão geral assim, dá para colocar secador aqui. Ainda está faltando os puxadores, para pendurar a toalha. Mas, é isso aqui, o banheiro. Então, aqui está o terceiro quarto. Bom, nós tiramos a arara dali, da live, né? Para quem assistiu a live, eu vou deixar linkada aí. E foi quando eu comecei aqui a montar, mas eu achei melhor esse armarinho. Nós compramos de segunda mão, foi super baratinho. E eu achei que deu super certo aqui. Então, eu já vou postar esse vídeo, mas falta uma decoração para aquele criadinho, que eu estou fazendo de criado. Para esse aqui e para aquele ali. Porque cada cama, né? Tem que ter alguma coisa, para o pessoal colocar o celular. Também troquei a costina daqui. A costina crua aqui, eu acho que combinou com o estilozinho mais rústico. Aqui em cima desse armário ainda, eu vou comprar uma decoração para colocar. Então, aqui vai ficar assim, só faltando mesmo alguns pequenos detalhes. Mas, quando eu terminar todinha a casa, eu vou fazer um tour completo. Porque aí, eu acho que dá para ver melhor a finalização de tudo. Porque eu estou fazendo, mas eu vejo que está faltando alguma coisinha, aí eu acabo adicionando. Então, esse é o resultado do terceiro quarto. Ficou bem aconchegante também, coloquei esses detalhes ali. Eu achei que ficou bem bonitinho. Agora, eu vou mostrar para vocês o segundo quarto, que já estava pronto. Mas, todo mundo falou que o quadrinho tinha ficado um pouco pequeno. Então, vamos lá para vocês verem. Era um quadrinho pequeno e nós colocamos aquele ali. Ele tem uma tonalidade meio verdinha, então, achei que deu bem certo. Esse aqui, como alguns quadrinhos têm detalhe preto, eu deixei esse espelho aqui, porque me falaram também que é importante ter um espelho, né? Que assim, o pessoal não precisa ir para o banheiro para se arrumar. Então, ali também a arara é branca, mas sem o cabide preto, porque eu acho que eu comprei mais preto do que branco. Então, ficou assim. E já está praticamente quase pronto o quarto, mas eu vou deixar para colocar em um outro vídeo, porque ainda faltam bastante coisas. E esse quarto, que estava com a coxina bege, ficou com essa coxina aqui. A gente achou que combinou melhor, né? Então, ficou assim. Aqui embaixo ainda tem quadrinhos, porque eu acho que esse aqui vai para a sala. Então, só um spoiler aqui para vocês do quarto quarto. Então, vai ser essas cores aqui. Vai ser simples, é um quarto pequeno, mas já tem espelho ali. Já tem esse aqui. Então, esse aqui é no próximo vídeo. Então, pessoal, já estou aqui em casa. Infelizmente, não teve como terminar todos os quartos, porque faltam detalhes. E como eu não estou podendo sair para comprar, eu deixei por conta do Marcelo. Então, eu não anotei certinho. Ele não comprou as decorações pequenas, vasos, essas coisas para dar um toque final. Então, o terceiro quarto com três camas não está totalmente pronto. Falta alguns detalhes, como eu disse. E o quarto quarto, que é aquele que eu dei um spoilerzinho para vocês. Ainda falta criado mudo, faltam algumas coisas. O banheiro já está ok. A cozinha praticamente também. A sala está praticamente pronta. Conseguimos tirar a tinta do chão. E então, está na madeira. Compramos uma mesa na loja de usados, mas ficou legal. Cadeiras também. Agora, falta o sofá para completar a parte ali. Porque é uma sala comprida, a gente faz sala de jantar e sala de estar. Então, falta o sofá, falta a TV, falta a máquina de lavar. E nós já alugamos para o final desse mês. Alugamos por temporada. Para quem está aqui pela primeira vez, eu vou alugar por noites. Como se fosse um hostel. É um hostel. O link dos dois primeiros quartos já estão no Airbnb. E eu vou deixar linkado para vocês. Então, chega de blá, blá, blá. Porque eu não paro de conversar. E estou dando reflexo aqui. Então, o vídeo era isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o joinha para mim. E muito obrigada por assistir. Big beijo e fiquem com Deus. Bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri